Vai de lobby já. Vai contabilizar essa kill para a equipe adversária. E nas costas tem uma Twisted Minds, ali na região um pouquinho mais ao sul, que deve estar só ouvindo tudo isso acontecer. Twisted Minds, cara. Querendo também pegar uma lasquinha, pegar uma participação nessas kills. Que complicação, hein? Remix agora um bom nocaute. Fechou a safe. Não, tá fechando. Não, pera, mas essa aí é outra safe, não? Ou é aquela mesma safe ainda? Bom, Influência Rede está bem centralizada. Da VIP, que não deu tantas caras aqui na nossa segunda Herangel do dia, também relativamente bem posicionada. Outra equipe que estava sumida, aos meus olhos, Caio, era a Inco. É, a Inco, que está ali um pouquinho mais pela região sudoeste, mais centralizada do que a Team Queso, que está logo abaixo deles. Só que a Team Queso está preocupada mesmo. Cara, a Team Queso só tem um no galpão, velho. Bem na beiradinha da safe agora. Olha, a Lutz pegou onde eu falei. Ah, não, a Lutz não foi a Inco pegou lá. Entre vários outros jogadores, várias outras equipes ao longo do caminho. E olha a Chala, a Cavalaria na telinha. Segue pontuando, segue não, tem que tentar recuperar aí. Ontem deu aquele... Tirou um pouco, parece aquela Zika, né? Garantiu. Mas boa, uma boa pontuação ali numa queda. Mas não aproveitou tanto... Eles vão passar pelo meio. E foram, hein? Não estão tendo tão bem acesso a uma pontuação nobrada no dia de hoje. É, inclusive a Liquid que conseguiu voltar para essa briga do top 1, né? Conseguiu reassumir a primeira colocação em alguns momentos, depois caiu para a Alpha 7. Mas voltou, é... Voltou para essa disputa de uma forma mais digna. E foram, velho. Só que se não aproveitar bem hoje vai ficar muito preocupada, porque a gente viu na semana passada... Próxima semana tudo vai ter a partir de quarta, é normal. Gigante com a pontuação bônus. Então, se eles não aproveitarem hoje, é quase certeza que a Alpha 7 aproveita amanhã. Rato ao boi espotado. Revo agora pegou essa informação, está só calculando o melhor momento. Revo bem... Eu acho que eles vão jogar numa negativa, porque tem aquela rua ali, né? Tem duas... Duas negativas, assim. Ah, mas morreu. E a Twitch vai jogar onde? Todos vivos, por enquanto... Nossa! E olha, o Obisquiri chegou voando por cima do campão de onde... E isso? Meu Deus do céu, agora... Foi a jogada da Pink John Wick. O problema é que o Lau estava esperto. O Rato ao boi... O freg funciona. Lau eliminado nesse momento. O Rato ao boi gigante. Lil Boy temperou aquela ninja... E a Twitch vai jogar onde? Está aí. Joguição a jogar. Deve eliminação do Obisquiri roubada, não. Ou achá-la com a sua mini garantindo. Lil Boy, muito, muito machucado. Fez uma smoke do desespero. Lohanzin também trabalhando pelo suporte federal. Tá na longa. A Rato ao boi pode dar o pixel nesse momento. Não! Olha a Neide do Guizão! Luiz Cedric segue administrando bem... Batei igual um maluco e ainda deu certo, cara. Sim, é que a Influencerage que não estava esperando um carro voador chegando no seu campão já acaba sendo punida perto de dois jogadores. A gente não queria ver duas equipes brasileiras se enfrentando, mas é o que temos por aqui. X-Factor rotaciona por perto também. Enquanto isso, do outro lado, a Alpha 7 pune a GG. Olha o Big Milo! Tchinkesso protagonizando bons momentos. É uma Neide que tem endereço. Olho no lance! Explodiu na esquerda! A Molotov foi um pouco melhor conectada, mas ainda não boa. Essa terceira granada pode ser... Mas errou tudo também o Big Milo. Aí fica até difícil de defender o Big Milo. Tentativa de atropelamento não foi dessa vez o Big Milo. Pinadinha, mas no final do dia funcionou por ali a jogada, o Big Milo! É localteado, refrega! O Inative só chegou pra falar que estava junto, né? Ele só chegou pra falar, eu tentei! Vocês viram, eu fui lá! Mas eram muitos! Tchinkesso, mais uma vez, não pontua bem. Quatro abates apenas! Oito pontinhos nessa partida! E não para, Radão! Agora a gente vai pra tela da NRG contra a Intense Game, que já foi muito punida! Só tem o Jayuya de pé pra tentar fazer milagre, mas tá dentro do esquipinho! Uma situação extremamente delicada, olha o prefário, Jayuya! Primeiro tapa já caiu, não! O DBS dele tá cantando, não precisou! Vinte e quatro K, amigo! Um balão resolveu a situação! Balão, esse aqui é o Madeão, quase que recebe também! O Speck tem que bater aqui! Pegou aqui o do obscuro aí? Teremos informações da quinta, sempre dentro de instantes! Nem ele sabe! Centralizou, Caia! Centralizou e olha só a distância! Lopes tá lá de longe, só de olho, ouvindo a trocação e as naia poliana! Consegue nocautear o jogador da Cassie Neve, mas não vai pegar essa finalização por enquanto! Olha o Federal pegando finalização, só que é pra cima da Glory Game! E o Seven foi finalizado, a gente tem onze equipes nessa partida! E uma safe muito boa pra Lopes, mais uma vez! Pra tu ser demais! O bom carro! Na caruta! Pegou e foi embora! Criminoso! Delinquente! Tá com o ladrão! Olha e foi embora a cara do cara, velho! Que lindo! Eles voltaram! Vai falar, você quer teu carro? Vem trazer ele! Tá aqui teu carro, vem pegar! Pega aqui! Tu for homem! Não vai pegar não, né? Então eu vou embora com ele! Não quero ver o show, não quero escutar um ar, hein? A FURIA vai fazer o jogo na gente, velho! Tentando buscar uma forma de entrar nessas zonas seguras, mas não tem uma safe que fecha pra eles! Não é à toa que quando a gente vê as estatísticas... Ah, que lugarzinho! Eles vão fazer o jogo na gente! Mas conseguiram chegar! Como você falou, não pegaram nenhum abate ao longo do caminho, mas tem seus quatro jogadores de pé! TKS, Neve, NLG, nenhuma das equipes que alargam o osso, eles não querem sair da cidade e avançar pra zona segura, sem garantir a finalização da equipe adversária. Então tem um nocaute pra cada lado, mas ambas as equipes ainda tem quatro jogadores na partida. E é muito difícil sair desse posicionamento ali que tá Influence Rage, tá? Twisted Minds, né? É construção, a média... Ele arrumou a confusão dele, depois ele buscou a mim e falou bem que... Até você entrar no carro, fazer uma smoke pra avançar, pra não ter sua rotação cortada, já deu pra levantar e bater o kit, então não adianta muita coisa, né? Sim, e olha assim, agora a gente vai pra tela DRG, parece que eles anteciparam um pouquinho, mas chegaram muito perto da Loops e a Loops tá de olho, já sabia, já tinha informação das equipes, vai tentar pegar as kills. Quem tá pegando o kill, pelo menos o nocaute, por enquanto, é a Devichus na trocação ali e a VIP com o... Ah, mano! Porra, mais uma queda ruim! Era questão de tempo pra eles morrer ali também, que lugarzinho de cu, né? Via contra a VIP, VIP contra a Fúria, é um confronto que tem que acontecer, Caia! E olha, eu vou confessar que eu demorei pra processar aqui, que a gente foi pra tela da Liquid e eles foram eliminados e, aparentemente, foi o Meet que conseguiu pegar todo mundo ali que faltava naquela granadinha. Então, excelente pra VIP, mais uma vez com muitos abates, cinco na conta, quatro só nas mãos do Meet, justamente. Ele uipou a Liquid? Eu acho que a Liquid estava toda junta e ele com uma Neide... A Liquid só tinha três. Eu acho que ele botou todo mundo a mimir. Ele matou os três. Rapaz, olha o Meet dando trabalho pra Cavalaria, que agora faz dois pontinhos apenas. Enquanto isso, Vichus contra a Influência Rage, o Lohanzin tá no chão finalizado pelo Reyes. Neide do Magrelin trabalhada lá na longa, tem o jogador da Influência Rage nocauteado, Jerry encontra o Revo, tá de joelhos o jogador da Alpha 7, câmera do Carreiro, tem cinco granadas, a combinada da devolução pra cima dele, Magrelin deitadinho, fazendo na jogada do Gesonel. O Inf, encontrada, voltou pro lobby, o Top 9 tá aberto. Mais uma equipe ser eliminada, todo mundo pontua por posicionamento, hein? Sim, falando em pontuar por posicionamento, é que o pessoal também tá tentando pontuar por kill, tentando agressivar bastante, o Revo já tem quatro abates, tá feliz, não só porque o Maliquid caiu, mas o Matinho Kess também, naquela disputa do MVP, o Revo tava na segunda colocação, vai se aproximando cada vez mais do Colegold. Mas enquanto isso, na tela do Mafioso, a gente vê ele se aproximando da TKS Neve, pegou informação. Olha o Maf, levantou agora o Jerry, teve que deitar no desespero, a granadinha pra cima do Madeão, o Maf pode roubar, ainda não, não vai roubar porque foi o Carrilho que nocauteou, Jerry pela direita, Maf na velocidade da luz, na tentativa do Refregue, essa visão do Jerry, não segura a pressão da UMP, não. É isso, Maf! Mataram! Ah, o Sete voltou pro top 1. Pode vir de 12, que o Mafioso tá com a UMP quente, consegue eliminar os jogadores da TKS Neve, vão de lobby, VIP na sequência, FURIA garante esses abates, FURIA que tava quietinha, agora contabiliza três kills já, a gente tem uma Alpha 7 completa com oito abates, Radão. E muito bem posicionada, já pra brigar diretamente ao Norte, onde se encontra a equipe da Alpha 7, é só dar uma reluteada, buscar veículo e descer ao sul. Cheguei, cheguei. A Sete voltou pra liderança, o Liquid morreu o CD de novo, velho. De novo, velho? Morreu com a granadinha. Gente, tem mais uma vez a Twister de Mind chegando forte também. A Lopes completa, equipes brasileiras dominando esse endgame. Mas ainda tem uma X-Factor e uma NRG representando a América do Norte, né, eu ia falar Norte-América. Quatro kills pra X-Factor, três pra NRG, mas apenas um jogador pra cada. O FSS já foi encontrado, agora só resta um player de NRG pra eliminar e a gente ter um endgame completamente brasileiro. Boa! Foi de inf, né? Dois pontos. Ficou muito gentil, né? Bom, jogadores da Fúria, Federal agora encontra o Kaioski, vai tentar cortar a rotação novamente. Federal, Rafinha, trabalhando na extrema longa, a Mini só tem dez balas na Mini. E olha o Federal, rasgando por ali a Fúria, pré-file de M4. Utilizou uma smoke, né, pra se proteger os jogadores nas costas, né? Federal que tem um posicionamento extremamente centralizado! Isso, foi o Ninho! Foi de Mini 14. Quase long... Olha o Guizão! Quisamos uma Nid muito bem conectada, manda a bala pra cima do Artur, que dropou! O que eu faço? Eliminação do Guizão! 10, 4 já! Aí a Twister te agradece, 10 abates! Eu fui de inf nessa queda, a inf morreu também cedo. Agora eles vão pra cima do Alphacet, o mafioso encontrado, nocauteado e finalizado rapidamente. A gente vê o Federal se aproximando com a granada, tentando conectar pra cima dos outros jogadores da Alphacet. Ó o Fefe! Ficou ali entre o Revo e o Carrilho, essa granada, a segunda pode ser um pouco melhor, parece que vem, vai pra cima do Magrelinho, essa, arrancando o dano, o Revo tá um pouco minhado. O Federal continua trabalhando pelo flanco direito. Avançando a passos largos, agora deitou! Deu aquela seguradinha, né, porque não pode se expor muito. E o Rato Boy bem forte, 5 eliminações pra ele, 3 eliminações pro Guizão, 3 pro Federal, eles estão em trio há muito tempo, e ainda assim eles não param de dar trabalho pra todo mundo, parece que estão com 6 jogadores e não só 3. Guizão tá deitadinho, o Magrelinho tá vindo para o combate, Revo que tá muito machucado lá na longa, bate o kit nesse momento, granada do Guizão, não foi eficaz. Acabou avisando ali, avisou pro Magrelinho, né, o posicionamento dele, ele que já tá com o Pixel parado, se aproveitando nos últimos momentos. Nossa, ele não viu. Rato Boy caiu no lugar, como essa? 3% tem apenas um jogador em pé, que é o Fate. Não, e o Fate tá ali no meio de todo mundo, mas ele mal respiro. Acho que vira o Federal. Ele sabe, o Federal sabe. Sabe, o Federal tá na árvore. Oscar tirou o... O Federal! Federal caiu com um. Levanta, carrilho, segura o sprayzinho! Guizão pra cima do Magrelinho Guizão! Bataram, 14 kills do Twist. Bataram Guizão, né? 15 kills, mano. 14 kills. Cara, loops de novo no endgame dobrando, velho. Tem uma loops completa que chegou no endgame, mas olha o corte da rotação que acontece pra cima do Rafinha! Ah, com o Rafinha, mano. Federal rompou também, Rafinha tá no chão! Loops que tem três jogadores, Twisted Max, Conguezão. E o Federal, pelo outro lado, fazendo um trabalho brilhante. O problema é que a loops vem violentar também. Caralho, mano. Mais uma partida que vai ficar pro Brasil. A gente tem uma loops com vantagem imérica, mas é um jogador... É, é o que todo mundo gostaria de fazer no dia dobrado, né, cara? Vai dar trabalho, o Federal parou no aberto do gol. Que dia da loops, cara. Mas ela tá compensando o dia que ela não foi bem na semana passada, né? Foi dobrado. É verdade. Não, semana passada foi bem, ó. Retrasada que foi mal. Retrasada, então. Teve uma que ela foi mal. Uhum. Tem uma passada que eles fizeram uma. Acho que eles fizeram a ponta. Ai! Ai! O Federal pode ser o primeiro jogador a ser encontrado. A gente tá vendo o Ninho mandando o que tem de granada, que são mais cinco ainda. Eu não duvido nada da Twizz aqui, tá? Ai, o Federal fez isso. Obrigada, olha só. O Federal tá ali deitado, ainda não se explotou. Tentou encontrar o pixel ali, o Ninho não conseguiu. Vamos ver agora o jogo mais... É só esperar o Federal hoje. Tem bastante espaço. Jogadores podem se reposicionar. E parece justamente... O Federal não sai mais da minha escalação. Eu vou tirar ele amanhã, então. Tentar um pouquinho, tentar trazer o Vitinho. Os números dele tá absurdo, velho. Pra garantir a vitória em cima da Twizia de Mainz. Mais uma vez, tá? Top 2, igualzinho de Miramar. Exatamente igual. E o detalhe, o Ninho, ele tá pulando. Vai ficar o PP, hein? Pulando pra entregar o posicionamento, ver se... Se alguém, né? Se beita, se morde ali. O Federal e o Guizão mordem essa isca. Porque, espotando o posicionamento do Federal e do Guizão, o Vitinho aproveita, cara. Ele levanta no flungo e manda bala. Olha lá onde o Vitinho tá. Bora, Vitinho. Ó, o Guizão tá correndo ali no aperto. Não, abaixo, abaixo, abaixo. O Federal ainda não foi espotado. E o Federal tá com a arma muito forte. Só que a gente tem do outro lado... Tá muito alto? Uma... Cadê? Quem tá com a arma? Fugiu o nome da arma. O Ninho tá ali muito bem também. Nossa, mano. É isso. Ninho? Ok, vindo agora na boa naquela movimentação também. Federal tá deitado. Guizão agora que tentou buscar um veículo. Não sei se foi pra couve. Começa a trabalhar agora as smokes por ali, Guizão. A oitava safe teve seu início agora. Diolito. Ainda Ninho. Parado, com calma, com tranquilidade. As parciais não mudaram tanto assim. Mantemos... Nossa, o Federal vai fazer muito crime ali, velho. Quarenta para a Twista de Martins. Nada. Devagarinho, o Federal que não se mexe. Quem vai fazer crime é o Vitinho. Ninguém sabe do Vitinho, velho. Vai talvez surpreender os jogadores da Loops. Eles estão procurando por todo canto. Agora não tô agindo no aberto. Olha lá, olha lá. Olha lá. E agora o Federal deitado, o Ninho já caiu. Caralho! Meu Deus! Ele era! Meu Deus! Caralho, o Federal! Que que foi isso? Caralho, velho. Que play, mano. Caralho, velho. Que play, mano. Que... Que... Que...